Senhoras e senhores, li uns 10 machada aí, mais um vídeo, entendeu? Então, senhoras e senhores, tá vendo lá, abriu a sua fichinha 2? Então, eu vou dar uma fortalecida no pneu, vou fazer um esquema que com certeza não vai furar tão cedo esse pneu, entendeu? O que eu vou fazer, senhoras e senhores? Quem é os 10? Entendeu? Tamo junto. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o pneu, aquele pneu ali, vou cortar, vou tirar aquele arame em volta, vou botar por cima dele a fita antifuro no meio, vou botar a fita antifuro no meio, entendeu? E vou botar ele por dentro do outro pneu novo, entendeu? Com a fita antifuro no meio, e depois vou botar a camada de ar. Então, com certeza com isso, vai ser difícil de furar, hein? Vai ser difícil.